Oi gente, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês uma novidade incrível que já devem ter visto no Face ou até aqui no YouTube mesmo que já comentei, que é sobre a camisa do blog. E antes eu só mostrei pra vocês onde não tava à venda e ontem eu recebi um e-mail da loja lá me falando que já tava disponível no site, tá? Então eu vou deixar tudo aqui embaixo no link de informações e se você tá me assistindo pelo blog, tá tudo aqui embaixo também. Pra quem não sabe, tem o cupom desconto que eu deixei disponível nos comentários da foto lá no Facebook e no blog que o cupom é MEABRAÇAGOSTOSO, é tudo junto, no caso fica MEABRACA, porque não tem essa cedilha, tá? Então é tudo junto, em letra minúscula mesmo. Você coloca esse desconto na hora de efetuar o pagamento, que tem lá, cupom desconto, você coloca MEABRACAGOSTOSO, MEABRACA, MEABRAÇA, enfim. E você bota ali e depois você bota lá registrar, atualizar, não sei. E ele já desconta o percentual do desconto, tá bom? Então caso vocês forem comprar, não esqueçam de colocar o cupom lá, tá? Pra chegar no desconto, obviamente. E a camiseta tá disponível tanto em modelo feminino, quanto em modelo masculino também. E os tamanhos, se não me engano, o feminino tem do PP ao GG e masculino tem do P ao XG, que é... Tem GG e tem XG também. E vamos à camisa, com certeza, que eu tô aqui vestindo. E ela é uma blusa de algodão super gostosinha, super confortável. Essa estampa fui eu que fiz, eu fiz manualmente mesmo, pra colocar na minha porta, tá? Meu espelho ali atrás. Pra colocar na minha porta, pra ficar como se fosse um escritóriozinho no meu quarto. E aí eu resolvi colocar na blusa essa mesma estampa. Ficou bem coloridinho, bem legal. E é bom que essa camisa dá pra montar vários looks, porque ela tem vermelho, laranja, amarelo, rosa, azul, verde. É um mix de cores bem animadas, bem divertidas, que dá pra você brincar bastante e criar vários looks incríveis. Combina com saia jeans, com calça, uma jaquetinha por cima. Enfim, né? Tem milhares de opções pra você montar um look e arrasar. Eu vou deixar o link aqui embaixo da loja, que tem o preço, tem todos os tamanhos e outras dúvidas. Se vocês ainda tiverem, podem deixar aqui embaixo também, que eu respondo no Twitter, no e-mail. Vocês sabem que eu sempre respondo. E não deixe de conferir lá o post no blog, que tem mais informações sobre o prazo de entrega. Tá? Eu vou deixar lá tudo certinho. Também vou deixar os tamanhos, os modelos e algumas fotos. Então, se vocês tiverem gostado dessa novidade, deixa aqui embaixo pra eu saber, tá? Porque eu tô muito feliz, foi tipo uma conquista. Ai, sei lá, gente. Tô muito feliz. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, porque eu fiz com muito carinho, pensando em vocês. Tá bom? Então, qualquer informação, eu tô à disposição. Um beijo enorme pra todo mundo e até a próxima!